Eu acho que vai começar. Eu acho que daqui a 5 minutos eu consigo começar a transmissão, mas agora eu não consigo ver. Não, então não deixa. Vai ser a transmissão. Ah, eu testei pra testar. Eu vim com o cara pra testar. E funcionou agora. Mas é velho? Vamos também ou não? É, já há uns 5 anos, cara. Bom, começa sem. Você atreve pra gente. Ah, é? Acho que eu já vi mais cheio, mas enfim... Estamos gravando tudo isso, por sinal, viu? Você tá com esse negócio ligado aqui. Não, eu tava fofocando com o Miguel Campos ali, então saiu tudo. Tudo gravado. É o cara de Roraima. Inclusive isso aqui que a gente tá falando agora. Ele é o cara de Roraima lá, cara. Puta, é um lugar desesperador. Você conhece ele, né? Esse cara é desesperador. Olha lá. Escuta. Como é que eu te apresento? Ah, como você quiser, cara. Alberto, da Unicamp, ponto. É o que vocês... Falar que eu sou o velho amigo da casa, eu fico visondeado, então. Tá bom? Bom, bem-vindos a todos. Obrigado pela presença aqui. Hoje a gente vai ter... Desculpa, antes de nos anunciar o Alberto, semana que vem a gente vai ter o Marcelo Cuso, também da Unicamp, falando sobre neutrinos, dia 28, na quarta-feira da semana que vem. Bom, hoje então é um grande prazer ter um visitante frequente aqui do Convite à Física, um membro honorário, praticamente, do Instituto de Física. Se a gente trabalha mais aqui ou se trabalha mais lá, é questão de decidir. O Alberto, ele é um físico, trabalha no departamento de matemática e ciências, estatísticas e ciências da computação da Unicamp. E hoje ele vai falar pra gente sobre uma interface entre relatividade geral, hidrodinâmica e consultas mais. Muito obrigado, Raul. Obrigado a todos aqui pela presença. Pra mim sempre é um prazer vir aqui até o Instituto, que é um lugar que eu ainda sinto como sendo a minha casa e eu espero que os locais aqui também me vejam como alguém da casa, né? Eu acho que sim. Isso que eu vou apresentar hoje aqui é uma área relativamente nova, bastante nova de fato. Ela nasce de umas especulações teóricas dos anos 80, dos nossos anos 80 aqui, e ganha corpo a ponto de poder se fazer experimentos nessa área mais ou menos agora, depois do ano 2000, né? A nossa intenção, eu trabalho com um grupo nesse projeto, a nossa intenção aqui é realizar experimentos também. O que, pra alguém que me conhece, deve soar um pouco estranho, né? Porque eu talvez seja o tipo mais teórico dos teóricos a ponto de me localizar no Instituto de Matemática. Mas eu quero deixar principalmente pros estudantes o recado que um físico não deve ter nenhum tipo de preconceito, certo? A gente não deve ter preconceito nem contra atividade experimental, nem contra atividade computacional, né? Nenhum tipo de... O meu principal, meus principais colaboradores nesse projeto são esses dois. Maurício Richards é professor na Universidade Federal da ABC e o Rafael Santarelli é meu estudante de doutorado na Unicamp. Eu gostaria de ter um colaborador ilustre nesse projeto e eu esperava que ele ia estar aqui hoje e ele não pôde estar por questões de saúde, que é o professor Sartorelli, né? Eu espero que ele participe ativamente nas coisas que eu vou apresentar aqui, né? Essencialmente, essa nova área, que é uma nova área, ela foi recebida de maneira entusiasmada com direito a destaque em revistas como The Economy, certo? Que se dizia e se apresentava como sendo a possibilidade de você domar um buraco negro, você ter um buraco negro na sua bancada, na sua mesa, essa é a ideia. Isso não é exatamente um buraco negro, certo? A ideia intuitiva que todos têm do buraco negro como um corpo astrofísico de dimensões extraordinárias é real. Um buraco negro é assim. Não tem sentido você falar em buraco negro nessa mesa. É óbvio que esse cara não é exatamente um buraco negro. Mas é uma determinada configuração, no caso que eu vou apresentar aqui, surpreendentemente, é uma configuração de um fluido, e eu espero que fique claro porque que isso é uma surpresa, que captura as propriedades essenciais de um buraco negro. Na verdade, captura a propriedade essencial de um buraco negro, que é a existência de uma região que recebe o nome de horizonte de eventos. Obviamente, tudo que for feito em cima desse modelo análogo, e isso é o nome que se dá na área, o que a gente está fazendo aqui é estudando teorias análogas à gravitação, tudo que a gente faz aqui não pode ser encarado como efetivamente um experimento onde você testa a realidade da física gravitacional. Não é isso. Porém, as propriedades inerentes de um horizonte são todas idênticas. Em particular, a descrição cinemática do que é um horizonte na realidade geral, ela é reproduzida de maneira fiel nas configurações que eu vou apresentar aqui. Certo? Eu tenho que fazer uma rapidíssima introdução do que é a realidade geral. Certo? Eu vou tentar usar o mínimo de fórmulas. De fato, eu não tenho nenhuma fórmula aqui, a não ser que sejam algumas meramente ilustrativas. A realidade geral é uma teoria de gravitação. É a teoria de gravitação correta. A gente sabe em que escalas, em que regiões a gravidade newtoniana, que é uma teoria centenária e de grande sucesso, deixa de valer. E ela deve ser substituída pela realidade geral, que é a teoria que a gente reconhece e sabe que está correta em todas as áreas que a gente consegue testar. Certo? Então, essencialmente, a realidade geral é uma teoria que descreve a interação gravitacional. Os elementos fundamentais da realidade geral, a realidade geral é uma teoria, então, ela é construída com uma série de hipóteses. Uma coisa fundamental lá são as equações de Einstein. As equações de Einstein são as equações de movimento, são as equações dinâmicas da teoria e elas que regem todos os fenômenos envolvidos aqui. A equação de Einstein tem essa cara, complexa o suficiente para espantar muita gente. É isso mesmo. A única coisa que eu quero dizer aqui é que isso todo mundo vai reconhecer. Essa equação tem um sinal de igual aqui, certo? Então, tem um lado esquerdo e um lado direito. Está certo? O lado esquerdo reúne todas as propriedades do espaço-tempo, o lado direito da distribuição de matéria. Tem uma frase que é atribuída ao Wheeler, que diz, que é bastante sintética de tudo isso, que diz que a realidade geral é uma teoria onde a matéria diz para o espaço como ele se deforma e o espaço diz para a matéria como ela anda, como ela se move, é assim mesmo. A teoria, a gravitação de Einstein é uma teoria essencialmente diferente da gravitação newtoniana. A interação gravitacional não é descrita por forças, como é na mecânica newtoniana, mas ela é descrita por fenômenos de espaço-tempo. O germe dessa ideia está contido lá na teoria newtoniana, isso é interessante, o ponto fundamental que você precisa para que a realidade geral floresça já está contido lá na teoria newtoniana, que é a igualdade entre massas inerciais e massas gravitacionais. O fato que é inerente da gravitação e só a interação gravitacional tem essa propriedade de que a trajetória de um corpo independe dos detalhes desse corpo, vamos pensar em corpos pontuais porque é mais fácil, corpos pontuais só tem massa. Então, dois corpos de massas diferentes, se postos em movimento com a mesma velocidade inicial e a mesma posição inicial sob a ação gravitacional de um campo gravitacional de um corpo distante, eles seguem a mesma trajetória. Então, se você coloca em órbita este apontador laser, um fusquinha ou planeta Terra em torno do Sol, eles vão seguir sempre a mesma trajetória. Isso é uma propriedade inerente da gravitação, nenhuma outra teoria tem isso, mesmo, por exemplo, a tração colombiana, que formalmente é semelhante à gravitação newtoniana, porque também é uma força do tipo 1 sobre R², não é assim. As trajetórias dependem da razão Q sobre M, só a gravidade tem essa propriedade. A partir daí, esse é o ponto fundamental para você reconhecer a gravidade, não como um fenômeno de força, que é uma coisa que atua em um determinado corpo, em determinada posição, mas um fenômeno de espaço-tempo, que é o que tem em comum entre essas duas situações tão diferentes como um corpo lá, que é o corpo que gera o campo gravitacional, e um laser point numa órbita aqui e um fusquinha na mesma órbita. A única coisa que tem em comum aqui é o corpo e a estrutura do espaço-tempo. Muito bem, eu não quero me alongar muito nisso, porque senão a gente gastaria todo o colóquio discutindo todas as sutilezas da relatividade geral. O importante é que ela faz previsões, como toda teoria física, ela faz previsões. Essas previsões podem ser testadas. E uma previsão em particular, que é a que a gente vai explorar ao máximo aqui, é a existência desses objetos chamados buracos negros. Um buraco negro é, de certa maneira, a solução mais simples que você pode ter na relatividade geral, que é o equivalente do monopolo newtoniano. O que é o monopolo? É um corpo pontual, de massa m, que portanto gera um campo gravitacional, que é um potencial do tipo 1 sobre r, certo? Diverge lá em cima do corpo e no resto do espaço é 1 sobre r. O monopolo, na realidade geral, é a chamada solução de Schwarzschild, que é o caso mais simples, com simetria esférica. E ele, a distribuição, o campo gravitacional é radicalmente diferente. Radicalmente diferente. Em particular, existe um raio, supondo que o corpo é pontual, existe um raio maior que zero, maior que engloba o corpo, além do qual você não tem nenhuma informação a respeito do corpo. Isso que pode parecer estranho é alguma coisa que também havia sido notado na mecânica newtoniana. O primeiro a notar isso, parece que existem cartas que foram trocadas entre o Newton e um reverendo de nome Mitchell, em que o reverendo havia anunciado essas coisas, mas o primeiro a descrever isso do ponto de vista científico foi o Laplace. E o Laplace chamava isso de estrela cinza. E a ideia é simples. Vocês devem saber, devem se lembrar do que é velocidade de escape. O que é velocidade de escape? A velocidade de escape é uma velocidade limite, que se você colocar um corpo em movimento radial aqui na superfície da Terra, você pega uma bola de futebol, dá um chute, né? Despreza a atmosfera. Essa bola vai e depois desce aqui, cai de volta. Essa é a ação da gravitação, é essa, certo? Aí diz uma velocidade que se você conseguir chutar a bola com essa velocidade, ela não volta mais. Ela não volta mais porque ela vai chegar no infinito. Ela vai escapar da ação do campo gravitacional da Terra. É fácil você estimar que valor é esse. Você sabe calcular o potencial gravitacional da superfície da Terra. Basta você igualar a energia cinética com a velocidade apontada puramente do lado radial, exatamente igual a essa energia potencial, né? Qualquer chute superior a isso vai fazer com que esse corpo se desprenda da Terra. É certo? Muito bem. O Laplace já sabia que a luz tem velocidade finita. Já sabia, né? Então, o Laplace já sabia que havia um potencial gravitacional que era capaz de armadilhar a luz, deixar a luz capturada. Esse potencial gravitacional corresponde, por exemplo, a assemelhação gravitacional num corpo muito denso. Então, se você pudesse imaginar esse corpo, se esse corpo existisse no universo, a luz não poderia escapar desse corpo. E o Laplace chamava isso de estrela cinza, né? Na realidade geral, esse comportamento aparece, de novo, de uma maneira bastante inesperada e que demorou para ser descoberta na forma de um buraco negro. Eu vou falar mais do buraco negro, mas, antes disso, eu tenho que citar que a ideia fundamental de tudo que eu vou dizer aqui é estudar propagação de ondas. Ondas diferentes, mas sempre ondas. Propagação de ondas em determinados meios. Esse meio pode ser o buraco negro, esse meio pode ser um fluido, certo? A ideia de que a propagação de ondas no contexto da relatividade dava origem a fenômenos estranhos é de 39. Isso é muito antigo, tá certo? A relatividade, como a gente conhece, foi proposta em 1915. Em 1916 apareceu a Associação de Schwarzschild. Pouco tempo depois, o Schrodinger, que já era o Schrodinger, já tinha ganhado o Prêmio Nobel, já tinha fugido da Áustria, que tinha sido anexada pela Alemanha, já morava na Inglaterra, já era muito famoso. Ele publica esse artigo, Vibrações Próprias no Universo em Expansão. A ideia de que já eram conhecidas todas as medições do Hubble, já se sabia que o universo estava em expansão. E o Schrodinger estudou a influência, quais são os efeitos dessa expansão em ondas, em meio ondulatório. E ninguém vai estranhar porque o Schrodinger fez isso. Ele é o pai da mecânica quântica, certo? Ele devia pensar o dia inteiro de maneira ondulatória. O cérebro dele devia funcionar de maneira ondulatória. E a coisa mais curiosa que está nesse artigo, em que ele diz lá no meio, perdido, no meio de muitas contas, metade delas erradas, ele diz isso aqui. De maneira geral, este, quer dizer, a influência da expansão do Universo, que é uma propriedade de relatividade geral. Então, a influência da relatividade geral no movimento ondulatório é de importância muito grande. No caso de partículas, isso significaria a criação e a aniquilação de matéria meramente pela expansão. Enquanto que, no caso da luz, haveria uma produção de luz viajando no sentido contrário da expansão. Neste caso, correspondendo a um tipo de reflexão da luz em espaço homogêneo. Surpreso, alarmado por essas perspectivas, eu investiguei a questão e tudo mais. Quer dizer, o Sr. Leandro já havia percebido a questão essencial para tudo isso, que é ondas na presença de realidade geral têm comportamento estranho. E esse comportamento está sempre, ou pode estar sempre ligado com a ideia de criação de partículas. Tá certo? Na prática, o que acontece, que foi o que estranhou o Schroenderer, é uma mistura de modos de frequência positiva e frequência negativa, que são modos que, em condições normais, vivem em universos, em espaços, em situações completamente diferentes. Na presença da relatividade, esses modos passam a se misturar, e essa mistura tem várias consequências físicas, várias interpretações. A mais notável que o Schroenderer percebeu em 1939 era a possibilidade de criação de partículas. Tá certo? O fenômeno de Hawking, que é aquilo que estava escrito lá no desenhozinho The Economist, é uma manifestação disso aqui. É uma manifestação disto, não no caso de universos de expansão, que também é uma previsão da realidade geral, mas em particular no caso de buracos negros. Certo? Então, vamos aqui investir um pouquinho mais para entender o que é um buraco negro, para que eu possa convencê-los de que a gente consegue mimetizar algumas das propriedades do buraco negro, e, de fato, só uma propriedade em fluidos. O buraco negro, eu já disse, é uma solução na realidade geral, então ele deve ser visto como uma configuração de campo gravitacional. Essa é a configuração que corresponde a uma fonte com simetria esférica sentadinha ali na origem. Tá certo? Então, ela gera um campo. O campo aqui é meio complicado de se imaginar, porque esse campo tem a ver com as noções de distância que você tem na sua geometria, mas a implicação fundamental é a seguinte. Na ausência daquele corpo, corpos livres seguiriam trajetórias que são retas. Certo? Então, o caminho que faz o laser aqui. Trajetórias que são retas. Porque essa é a geodésica, essa noção de menor distância nesse espaço e tudo mais. A presença daquele cara lá altera a geometria do espaço, que faz com que as trajetórias de corpos livres agora passam a ser não linhas retas, mas linhas que são geodésicas na presença daquele cara. São linhas curvas. Ela descreve uma curva. E a curva é inclinada da maneira natural que você esperaria, como se ela estivesse sofrendo atração gravitacional daquele corpo. Tá certo? Todo mundo já deve ter visto aquela alegoria em que você tem um lençol e você joga bolinhas e essas bolinhas descrevem linhas retas no lençol. Aí você coloca uma grande massa no lençol, aquilo acaba curvando o lençol, deforma o lençol e agora a bolinha que é tirada faz uma trajetória que não é mais reta. Essa imagem é errada. Ela é complicada, é pedagogicamente complicada. Mas enfim, ela tem um certo apelo visual, então eu quis citar aqui. Mas não é exatamente assim, radicalmente não é assim. Não existe uma direção na qual você distorce o espaço-tempo na presença daquele cara. Tá certo? Muito bem. A ideia pictórica, isso aqui é meramente uma representação esquemática de um buraco negro. Eu me lembro, muitos anos atrás, quando apareceram as primeiras evidências observacionais de um buraco negro, um grande jornal de circulação nacional, que tem sua sede perto da ponte do Limão, certo? Publicou uma imagem dessa dizendo que era um buraco negro. Isso aqui não é um buraco negro, isso aqui é meramente a imagem do funil clássica que todo mundo já viu, que tem a ver com essa ideia das trajetórias que se aproximam do corpo que está no centro do lençol. Bom, no caso de um buraco negro, isso aqui é um funil que vai aqui para baixo, infinito, certo? Então, um corpo que cai radialmente, ele segue uma trajetória dessa aqui, certo? Existe uma região notável, que é o que define um buraco negro, que é essa linha aqui, que merece o nome de horizonte de eventos. Por que ela merece o nome de horizonte de eventos? Porque ela tem a seguinte propriedade. Esse aqui é um... você pode pensar como sendo um observador, uma pessoa caindo com uma lanterna, ou um laser como este, né? Enquanto ela estiver fora do buraco negro, ela está caindo em queda livre. Vamos imaginar assim. Enquanto ela estiver fora do buraco negro, ela pode apontar esse laser para qualquer lado, para trás, para o buraco negro, para onde ela quiser, tá certo? Esse laser se propaga da maneira usual. Na verdade, essa propagação é meio deformada, mas enfim... Em particular, se ela apontar o laser para trás dela, esse laser pode chegar tão longe quanto ela queira. Basta ela esperar o tempo suficiente, tá certo? Então, ela pode conversar com o primo dela, que está aqui no infinito, trocando os sinais de laser, tá certo? Aí ela continua a trajetória dela, em direção ao centro do buraco negro, e ela cruza essa região terrível, né? O que tem de mais terrível no horizonte, na minha opinião, é o fato de que não acontece nada quando você passa por ele. Nada, tá certo? Você não vai ser esmagado, você não vai ser destruído, você não vai ser pulverizado, não vai acontecer nada. Se o buraco negro for muito grande, você não vai ter nem condições de dizer que você cruzou o buraco negro, ou que você cruzou o horizonte de eventos. Agora, quando você cruza o horizonte de eventos, acontece uma coisa curiosíssima, que é o seguinte, os sinais aqui, eles continuam, você consegue, o seu laser continua funcionando, isso não tem nada a ver com o funcionamento do laser. O laser continua funcionando, só que o laser que você aponta para trás, aqui assim, ele não consegue passar mais para fora do horizonte. Ele fica confinado aqui. E o mais triste é que você não percebe. O coitado que está descendo aqui, ele joga para trás assim, ele vê o laser dele vindo para trás, só que ele não percebe que o laser não vai cruzar essa superfície. Isso significa que o primo dele aqui perdeu contato total com ele, total. Porque isso não é inerente de laser, isso é de qualquer forma de sinal que você tente trocar aqui. Está certo? O horizonte funciona como uma espécie de membrana em que você só passa numa direção. Você passa daqui para cá. Daqui para cá, não. O cara que está caindo aqui, você vai apontar o laser para o buraco negro? Não tem problema, o laser vai entrar no buraco negro e vai ser depositado no buraco negro lá embaixo. Quando ele cruza o horizonte, não mais, ele não consegue voltar. Não só ele não consegue voltar, como ele não consegue voltar nem à luz do laser. Está certo? Essa é uma propriedade fundamental. De fato, isso é a definição do que é um buraco negro. O buraco negro se define como sendo uma configuração gravitacional na qual você tem um horizonte de eventos. E dá toda uma série de comportamentos inesperados, paradoxais, que a gente poderia discutir aqui durante quatro horas. Está certo? Eu só vou ficar com essa ideia, que é suficiente para a gente, de que o horizonte é uma membrana na qual você cruza só numa direção. Não só você, qualquer coisa. Está certo? A existência do horizonte de eventos tem uma série de implicações cinemáticas. Cinemáticas. Por exemplo, ela divide o espaço aqui em duas regiões em que você tem contato causal só numa direção. Isso é não trivial. O cara que está aqui fora pode mandar mensagem para o cara que está aqui dentro. O cara que está aqui dentro não consegue mandar mensagem para quem está lá fora. Está certo? Essa propriedade de você dividir o seu espaço-tempo em situações, em regiões que são causalmente desconexas numa direção, tem uma série de implicações. Em particular, a implicação mais notável é o chamado fenômeno de Hawking, evaporação de Hawking, temperatura de Hawking, né? Que é a ideia de que, associado a um buraco negro que foi criado num processo astrofísico, existe emissão de radiação. Isso significa... de radiação térmica, inclusive. Isso significa... radiação térmica é a radiação da luz incandescente. Não dessa aqui, ó. Essa aqui não é. Essa aqui também não. Radiação térmica é a radiação da luz incandescente. É a radiação do Sol. Certo? É a radiação mais... Bom... Ela tem uma série de propriedades que a destacam e fazem que, de certa maneira, ela seja até mais natural para você poder definir como... como a gente comumente fala em luz no nosso dia a dia. Um buraco negro, ele não é completamente negro. Ele emite alguma coisa. Tá certo? Isso, do ponto de vista físico, leva imediatamente à questão se eu posso detectar essa emissão. A resposta é não. Você não pode detectar essa emissão. E não é porque você não pode porque não tem tecnologia ainda. Você não pode porque não vai dar nunca. E não vai dar nunca porque as propriedades, a intensidade dessa radiação é proporcional ao inverso do quadrado da massa do buraco negro. Tá certo? Um buraco negro astrofísico tem massa fantástica. Então, qualquer sinal do tipo de radiação de Hawking que venha desse buraco negro, ela vai estar tão atenuada, tão atenuada, que você não vai conseguir medir, por exemplo, comparando com a radiação de fundo, que já é bastante atenuada. Tá certo? Existem outras situações, buracos negros não astrofísicos, os micro buracos negros, que esses sim podem ser detectados via radiação de Hawking, mas isso não é a nossa discussão aqui. Então, falando de buraco negro, vou chamar assim de buraco negro real. Tá certo? Buraco negro de origem astrofísica. Então, isso levanta uma questão acerca da detectabilidade da radiação de Hawking. Na física, qualquer previsão que você faça, ela tem que ser passível de ser testada experimentalmente. Se não, eu não sei o que ela é, mas não é ciência. Pode ser muito interessante. Pode ser muito interessante. A gente pode gastar dias discutindo isso. Você pode dedicar uma exposição de obra, de arte no MASP sobre isso. Tá certo? Agora, isso não é ciência. Para que seja ciência, você tem que fazer previsão que possa ser testada. Uma previsão para ser testada, ela tem que ter uma propriedade fundamental. Sabe qual é? Ela pode estar errada. Tá certo? Você não pode testar alguma coisa que você sabe de antemão que não é nem certa nem errada. Isso não é um teste. Certo? O método científico, para que ele funcione, ele exige que você faça previsões que sejam testáveis e que possam estar erradas em princípio. Tá certo? Isso cria um problema a respeito de como a gente testa a radiação de Hawking em contextos relativísticos verdadeiros, astrofísicos. Tá certo? Talvez o grande entusiasmo que surgiu quando propuseram... Isso foi proposto por Umru, Bill Umru, que é um visitante razoavelmente frequente aqui no país. Quando ele propôs pela primeira vez nos anos 80... E é uma história engraçada, né? Como é que ele chegou a essa conclusão, e eu ouvi essa história dele, que existe uma versão hidrodinâmica para isso. A história é a seguinte. Um Umru foi convidado à comissão de graduação lá da British Columbia University, o obrigou a dar um curso de mecânica dos fluidos. E ele deve ter reclamado um pouco, só que além de reclamar ele estudou a mecânica dos fluidos. Tá certo? Quando ele estudou mecânica dos fluidos, com a mente de um relativista, ficou claro pra ele que aquilo poderia ser um cenário interessantíssimo pra você testar ideias de relatividade. O que é muito, muito estranho, surpreendente, porque hidrodinâmica é a coisa mais clássica que existe, né? Com a ação de oiler na via Stokes. Isso é pré-Ainster, é pré-Planck, é pré-todo mundo, certo? Isso é tão desestimado pelos físicos que, em geral, é considerado conhecimento de engenheiro, certo? Então, mecânica dos fluidos é conhecimento de engenheiro. Então, relegamos isso a engenheiro. Isso é um erro crasso. Isso é um erro crasso. E eu espero que vocês, como eu, sejam resgatados desse erro pela frase de um grande físico que o professor Toninho conhece bem, que a gente vai relembrar no final. Tá certo? A coisa fundamental aqui, a gente tem que fazer, lembrar o que que são ondas em água. Tá certo? Agora, eu tenho que fazer uma coisa aqui que o Raul me ensinou, mas é CTRL TAB e não sei o quê aqui. Ah, beleza. Tá certo? Beleza. Tá certo? Isso aqui é uma simulação, tá certo? Um desenhozinho bobinho. Porém, ele tem todas as propriedades do que eu quero, do que eu vou ter que explorar aqui pra mostrar o meu modelo análogo de onda em água. Tá certo? O que é onda, do ponto de vista hidrodinâmico? Certo? Onda, essencialmente, é a propagação de uma pequena perturbação. Que perturbação é essa? Pode ser uma perturbação de pressão, pode ser uma perturbação, certo? Aqui, a gente tá preocupado em ondas superficiais. Então, eu desloco um elemento de água aqui na superfície e ele, naturalmente, esse deslocamento inicial se esvai, né? Ele se propaga. O movimento em uma dimensão é esse aqui, tá certo? Esse aqui é um tipo de onda sofisticado que tem componente longitudinal aqui e tal, certo? Mas, em geral, se ele não tiver componente longitudinal, é um movimento típico, se eu pingar um corantezinho aqui. O movimento típico que eu vejo dessa partícula de água é fazer uma circunferência aqui, Esse aqui, como tem componente longitudinal, eu me ando um pouquinho. Tá certo? Isso é a essência de um movimento ondulatório de superfície na água. E isso é chamado, na literatura dos engenheiros, de onda de gravidade. Não tem nada a ver com onda gravitacional, tá certo? Mas chama onda de gravidade. E chama onda de gravidade porque a força de restauração aqui é a força da gravidade. Quem tá atuando aqui pra contrabalancear a energia cinética das gotículas de água é essa onda de gravidade, que abaixa todo mundo pra baixo aqui. Tá certo? Tem ondas de gravidade na atmosfera, são muito interessantes. Se você colocar no Google lá, você vai encontrar fotos curiosíssimas de ondas de gravidade na atmosfera, cujo o comprimento de onda é da ordem de quilômetros. E você vê assim, né? Às vezes você vê do avião, você consegue ver uma... Tá certo? Alt tab, Raul. Beleza, é um Mac isso aqui, certo? Muito bem. Eu não sei usar Mac. Tem uma pessoa aqui que usa muito melhor que eu, mas enfim, eu não vou matá-la de vergonha. É... Vamos aqui, ó. Veja só. Isto é o fundo marinho, tá certo? Aqui, dois golfinhos. Eu tentei fazer essa apresentação biologicamente correta, certo? Então, eu escolhi, eu escolhi os golfinhos de propósito, né? Aqui são gaviota, gaviota, gaivotas. Aqui são gaivotas, certo? Os golfinhos, eles são mamíferos e imitem som. Certo? Então, os dois golfinhos aqui, ó, eles podem se comunicar trocando sinais sonoros. Vocês são muito novos, o Toninho lembra, do flipper, certo? Vocês são muito novos, vocês não sabem o que é isso. O Raul se lembra também do flipper, né? Os golfinhos podem se comunicar trocando sinais sonoros. É, inclusive, um código riquíssimo, cheio de nuances, tal, que faz com que as pessoas acreditem que o golfinho é muito inteligente, tá certo? Então, o golfinho aqui, ó, esse golfinho, ele conversa com o primo dele aqui, dando uns gritinhos, tá certo? O que que são gritinhos, né? São pequenas perturbações de pressão na água, tá certo? Então, pela ideia de ondulatória hidrodinâmica que eu falei, essa perturbação se esvai, ela se propaga e chega aqui no primo dele e eles continuam conversando, tá certo? Você pode ter uma situação, em geral, você tem uma situação em que você tem uma correnteza aqui, ó. Então, a gente pode supor que os dois estão parados, né? Vamos supor que os dois estão parados. Eu tenho aqui, ó, é todo uma... Existe uma correnteza marinha aqui, a água se move pra lá, tá certo? E o golfinho aqui emite um sinal e o sinal chega lá no golfinho primo dele, né? Ele pode chegar, demorar um pouquinho mais, porque aqui isso aqui é uma situação essencialmente newtoniana, então você pode calcular a velocidade que depende da... Enfim, mas ele chega lá, tá certo? Ele chega desde que essa velocidade aqui seja em módulo menor que essa aqui, tá certo? Porque se não, a gente vai ver o que acontece se não chega, tá certo? Se não for. Vamos pegar agora uma situação um pouco mais inteligente, que os golfinhos não têm nenhuma dificuldade em lidar porque eles são inteligentes, né? E que essa velocidade aqui depende da posição, tá? Existe uma região em que ela é menor que C, existe uma região em que ela é maior que C. C, quem é C, é a velocidade de propagação do som na água, tá certo? Chamar a velocidade de propagação de C é um cacuete de físico, né? Velocidade não tem nada a ver com C, certo? Mas é um cacuete de físico que tem uma origem histórica muito interessante, tá? Existe uma região aqui, ó, em que ela demarca uma... Existe a fronteira que demarca duas regiões, uma onde a velocidade é menor que a velocidade de propagação e outra onde a velocidade é maior que a velocidade de propagação, tá certo? Bom, o que acontece se ambos os golfinhos estão do lado em que a velocidade de propagação do fluido é menor que a velocidade de propagação do som? Não acontece nada, os dois continuam conversando e não tem nenhum problema, tá certo? Agora, esse golfinho, ele é um tanto desplicente, desavisado, e ele se permite passar pra cá. Se ele fizer isso, tá certo? O que que vai acontecer? Ele vai perder o contato com o primo dele, tá certo? Não existe sinal que ele imita aqui que vá passar pra essa região, porque todo esse sinal vai ser carregado pra lá, tá certo? Isso é um fenômeno essencialmente não relativístico, certo? É surpreendente que isso aqui sirva de alguma maneira pra modelar qualquer coisa relativística, tá certo? Mas essa região aqui, ela tem essa propriedade. Qual é a propriedade? Do ponto de vista de comunicação sonora entre os golfinhos, ela é um horizonte de eventos. Por que que é um horizonte de eventos? Porque esse golfinho aqui, ó, se ele emitir um grito, não tem problema, o grito vai chegar aqui, ó. Vai chegar rápido, mais rápido até, certo? Porque ele vai somar com essa velocidade aqui. Agora, esse pobre golfinho aqui, ele vai continuar gritando, e ele não vai entender por que que o primo dele não responde. Ele vai concluir que o primo morreu, tá certo? Ele vai perder o contato causal do ponto de vista de propagação de ondas com o outro golfinho lá. É óbvio que quando eu falo em propagação causal, eu não tô falando em propagação causal verdadeira, né? Se os golfinhos que são tão inteligentes desenvolveram um laser, eles vão fazer isso um dia, desenvolveram um laser, né? Ele vai poder conversar com o primo dele com um laser. Mas, dado o estágio atual deles de desenvolvimento, eles não conseguem usar o laser, tá certo? Então, do ponto de vista de propagação de ondas, só de propagação de ondas, esse cara aqui funciona como horizonte de eventos, tá certo? Essa brincadeira aqui é mais do que uma brincadeira, a analogia é perfeita, tá certo? Para destacar a analogia, eu escolhi esse artigo da nossa revista de ensino de física, tá certo? Que eu acho que devia ser mais consultada e melhor utilizada em geral. Ela tem um artigo bastante interessante desses autores aqui, Alcione e Gisele, em que eles escutem num nível que eu tenho certeza que estudante de segundo ano de graduação que tá fazendo o curso de física 2 consegue entender. Ela descreve de maneira interessante a diferença que você tem em propagação de ondas superficiais quando você tem grandes profundidades e pequenas profundidades. Eu defino grande profundidade em relação ao comprimento de onda. Se a profundidade desse canal, eu tô considerando sempre é propagação unidimensional, tá? Um canal de uma direção só. Sempre que a profundidade for muito maior do que o comprimento de onda, eu vou dizer que isso aqui é propagação em meios profundos. Se a profundidade for pequena ou comparável com o comprimento de onda, eu vou dizer que a propagação é uma propagação em canais rasos, tá certo? Tem uma série de propriedades, em particular essa onda aqui não tem componente longitudinal, então se eu colocar um corantezinho aqui e registrar a trajetória que esse elemento de água faz com a passagem da onda, é uma circunferência. Essa circunferência, elas decaem de raios exponencialmente até chegar no fundo lá, muito pequenininho, tá certo? Isso aqui é um dos motivos porque o mergulhador não percebe o tsunami, certo? Porque lá onde ele tá mergulhando... Bom, em alto mar, já que em cima já é pouca deslocamento de água, lá embaixo, nada, tá certo? No caso das águas rasas, acontece uma coisa curiosa, essas... Os partículas, os elementos de água também se movem numa curva fechada, só que a curva agora é uma elipse, que é uma circunferência que foi achatada, tá certo? Tem uma série de propriedades físicas diferentes da propagação em canais profundos e em canais rasos. A gente vai aqui só olhar pra velocidade de propagação. A velocidade de propagação de ondas de superfície em água de canais profundos é dada por essa expressão aqui, e essencialmente a velocidade depende do comprimento de onda. G é a aceleração da gravidade, tá certo? Isso aqui implica que tem dispersão. Você tem velocidade diferente pra comprimentos de onda diferentes e tem uma série de propriedades físicas interessantes por causa da dispersão. No caso raso, isso é uma coisa curiosa. No caso raso, a velocidade não depende do comprimento de onda. Não existe dispersão. E a velocidade é dada por essa fórmula aqui, raiz de G, que é a aceleração da gravidade, vezes H, que é a profundidade. Tá certo? Duas coisas eu quero destacar aqui. Primeiro, o fato da velocidade não depender do comprimento de onda significa que, pra efeito de propagação de ondas de superfície, canais rasos são meio não dispersivos. Isso aqui é o gancho que a gente se usa na prática, rigorosamente, pra estabelecer a relação com os aspectos gravitacionais. Tá certo? Na gravidade, na gravidade geral, a luz também se propaga sem dispersão. Tá certo? Mais interessante, que é o que a gente vai usar na prática aqui, é o fato de que essa velocidade diminui se eu diminuo a profundidade. Tá certo? H pequeno vai dar um C menor. Essa é o que tá implícito aí. Isso tem uma série de coisas interessantes. Isso aqui é um dos fenômenos ligados por trás da quebra da onda da praia, certo? A praia você pode considerar como uma rampa, então você tem uma onda que vai caminhando, experimentando profundidades cada vez menores, então a sua velocidade de propagação vai diminuindo, só que por inércia, o topo da onda lá continua com a velocidade anterior, certo? Então a onda se dobra em cima dela mesmo. Esse é um dos mecanismos. Tem outra ação de vento, tem um monte de coisa, mas esse é um mecanismo, você não precisa de vento pra quebrar a onda, certo? Só isso aqui é suficiente pra quebrar. Muito bem. Isso aqui, essa ideia de que a velocidade de propagação da onda diminui com H, a gente pode usar pra propor uma configuração semelhante a um horizonte de ventos. Não aquela brincadeira do golfinho, mas agora uma coisa de verdade, tá certo? Pra fazer isso, eu vou relembrar alguma coisa que os engenheiros conhecem muito bem, que é um fenômeno conhecido com o nome de salto hidráulico. Isso foi matematicamente descrito pela primeira vez pelo Helmholtz. E os engenheiros conhecem há muito tempo. Em palavras, o salto hidráulico é um fenômeno que acontece que sempre que você tem aumento de velocidade de escoamento da água, então você tem água escoando e você tem alguma não homogeneidade que implica em aumento de velocidade. O nível daquele escoamento cai. Isso se chama salto hidráulico. Isso é conhecido na engenharia, é uma coisa preocupante no projeto de barragens, porque implica um monte de coisa, implica aumento de erosão de solo. Isso é uma coisa conhecida pelos engenheiros há muito tempo, tá certo? O que ninguém percebeu é que o salto hidráulico essencialmente é um horizonte ao contrário. Vamos ver o que significa isso. Eu tenho... Bom, isso aqui... Isso aqui são experimentos que você pode fazer em casa. Nem todos os experimentos que você pode fazer em casa. Isso aqui você pode. Isso aqui você abre a torneira, certo? Deixa a torneira pingar. Ela não pode pingar, ela tem que descer com uma coluna assim. Isso aqui não é água, isso aqui é glicerina, tá certo? Porque se você fizer com água, você tem isso aqui. Você tem turbulência, né? Agora, note que tem uma região aqui que não é nada turbulenta, tá certo? Vamos continuar com esse... Ó, outro exemplo de salto hidráulico, tá certo? Isso aí é bem fácil de fazer. Você abre a sua torneira, você quer água, tá certo? Então, a água cai, ela se esvai, assim, para todos os lados, tá certo? Sua superfície plana. E tem uma região curiosa aqui, a partir da qual você tem um monte de... Notem que aqui é lisinho. Lisinho ali, tá certo? Você quem olha assim, dá a impressão que nem tem água aqui. Mas tem água, né? Você pode fazer um teste experimental. Você põe o dedo assim. Você puser o dedo, você vê que tem água, tá certo? Acontece que... Isso é o exemplo clássico do salto hidráulico, o que tá acontecendo é o seguinte. Você tem uma coluna de água, tá certo? Cuja vazão é determinada lá pela abertura da sua torneira. Você, essa vazão desce aqui, encontra a placa, tá certo? E começa a se espalhar. Quando ela faz isso, a velocidade radial que ela anda aqui, acaba sendo muito maior do que essa velocidade aqui, ó. Muito maior. Obviamente, tem que ter conservação da vazão, certo? Então, se você pegar um elemento de ar aqui, a água que tá caindo aqui tem que ser a água que tá sendo expelida aqui fora. Tá certo? Conforme essa água vai ocupando circunferências concêntricas, a velocidade vai caindo. Até que chega um ponto em que a velocidade tem outro valor aqui. E esse aqui é o fenômeno do salto hidráulico. Quer dizer, onde você tem velocidade mais alta, a altura de propagação cai. Certo? Agora, pense em ondas superficiais aqui. O que são ondas superficiais? São essas protubulências que você vê aqui, ó. As ondas superficiais acontecem uma coisa curiosa, porque lembra que a velocidade de propagação de onda superficial é menor quanto menor for H. Olha, a velocidade de propagação de onda superficial aqui é pequenininha. Justo na região em que a velocidade de translação da água é maior. Então, com certeza absoluta, essa região aqui é uma região em que a velocidade de propagação da água é maior do que a velocidade de propagação das ondas superficiais. Sabe o que acontece na prática? Não tem onda. Não tem onda. Tá certo? Se você colocar qualquer tipo de perturbação aqui, essa perturbação se esvai exponencialmente. Não tem onda. Tem um fenômeno diferente que chama onda evandescente e outra história. Não tem onda. Isso explica porque isso aqui é lisinho. Porque se você fizer uma perturbação aqui, ela não se propaga de maneira normal. Ela é atenuada rapidamente, né? Até ela encontrar essa fronteira. O que que tem de especial essa fronteira? Essa fronteira é a região em que a velocidade da água passa a ser igual à velocidade de propagação. O que que aparecem aí? Ondas. Ondas, né? Essa fronteira aqui, ó, é um horizonte de eventos ao contrário. Essa água caindo aqui, ó, corresponde a uma configuração gravitacional chamada de buraco branco. Ele é o contrário do buraco negro. É uma coisa de onde tudo sai e nada entra. Então, o buraco branco é uma configuração que você tem um horizonte de eventos ao contrário, uma membrana ao contrário. É o que acontece aqui, ó. Aqui tudo sai. Se eu colocar um corante aqui, ó, ele vai ser espalhado pra tudo aqui. Se eu puser um corante aqui, não tem jeito de não fazer o corante passar pra cá. Ele vai passar por difusão. Essa é outra história. Mas por, por, é, 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 por perturbação de superfície, não. Você não consegue. Se você colocar uma boia de patinho aqui assim, ó, né? Que anda na superfície, ela não vai conseguir passar pra lá. Agora, qualquer coisa aqui dentro passa pra cá. Essa aqui é uma configuração, a que recebe o nome de horizonte de eventos de buraco branco, que já é suficiente pra fazer medições. Tá certo? É, de fato... Ah, antes de mais nada, o salto hidráulico é interessantíssimo. A descrição matemática do salto hidráulico, ela foi conseguida em todo o seu esplendor muito recentemente. E a primeira surpresa que se obteve é que existem configurações que não podem ser em água, por causa de... tem a ver com viscosidade, que se faz com glicerina, em que você quebra a simetria axial. Se você tem uma coluna d'água que desce verticalmente e você admite isso como sendo um cilindrinho, tá certo? Então, ingenuamente, você imagina que a única possibilidade por simetria é que aquilo, quando chega na plataforma que é perfeitamente perpendicular, que aquilo se propague, que aquilo escorra de maneira circular, tá certo? Errado. Errado. Tá certo? Ela pode descrever assim, ó. Desse tipo aqui, ó. Tá certo? Com simetrias discretas. Aí você fala, mas isso não é compatível com a simetria axial? Não, não é compatível, porque você não consegue prever onde esse cara tá alinhado. Tá certo? A simetria tá presente aqui. Você não consegue prever pra que lá deve estar alinhado. Agora, essa aqui é uma configuração e essas coisas são cotizadas, existem níveis associados a ela e tal. Quem quiser ler sobre essas coisas, ver um monte de imagem interessante, é só procurar esse camarada, John Bush, você não vai esquecer nunca, porque Bush, John, MIT, tá certo? Você vai achar facilmente, isso não dá pra fazer em casa, tá? Isso não tem que ser glicerina e tal, você não consegue fazer em casa, com água você nunca vai ver essas configurações. Tá certo? Ah, isso aqui é um trabalho interessante porque é uma coisa na fronteira da engenharia com a matemática. A descrição matemática disso aqui é bastante sofisticada. Tá certo? Muito bem, vários experimentos foram propostos. Esse experimento tá descrito no artigo que eu dei como referência, né? Você tem um cilindro, esse cilindro tá repleto de água e você bombeia, faz a água circular aqui assim ó, nessa direção aqui. Tá certo? Só que esse cilindro é tal que o piso dele aqui é inclinado. Então você faz o fluido circular aqui, né? E como o piso é inclinado e a vazão é constante, o que acontece é que a velocidade de propagação da água é maior onde a altura é menor. Tá certo? Conservação de vazão. Muito bem. Agora você produz perturbações na superfície da água, você tem ondas na superfície da água que vão caminhar pra lá e pra cá, tá certo? E a velocidade de propagação dessas ondas dependem da profundidade. E elas diminuem quando a profundidade diminui. Então a velocidade de propagação do som diminui, a velocidade da água aumenta, vai ter uma região aqui que elas vão se igualar. Tá certo? Você tem aqui a formação de horizontes de ventos. E aqui é bom que você tem um horizonte de ventos de buraco branco e um horizonte de ventos de buraco negro. Ou ao contrário, um buraco de buraco branco e um buraco negro. Tá certo? E você poderia fazer medições. Que medições eu estou falando aqui? Eu não vou falar em medição de radiação Hawking. Radiação Hawking é um fenômeno quântico. Depende da constante de Planck. Aqui não tem constante de Planck. Tá certo? O que, quando a gente fala em medição aqui, é detectar na superfície da água ondas que corresponderiam àquelas misturas do Schrodinger. De ondas de frequência positiva e frequência negativa. Tá certo? Como é que você faz isso? Aí eu vou mostrar uma configuração. Essa configuração acabou, ela se provou complicada. A configuração mais promissora, de fato foi a única que funcionou até agora, é a configuração que foi feita na Universidade de British Columbia, que é essa aqui. Que é uma propagação unidimensional. Você tem uma canaleta. A ideia é simples. Você tem água aqui, que é forçada a circular nessa direção aqui. Tá certo? O fundo está ligeiramente inclinado, mas isso não é um problema. E você perturba a superfície da água, você tem ondinhas. Tem um obstáculo aqui. Esse obstáculo aí está de propósito. Como a vazão da água é constante, necessariamente quando você passa pelo obstáculo, diminui aqui a coluna de água, vai aumentar a velocidade de propagação da água. A velocidade de vazão da água vai aumentar. Ao mesmo tempo, a velocidade de propagação das ondinhas aqui vai diminuir. E se você calibrar direitinho o formato deste obstáculo, com todos os elementos pertinentes aqui, vai aparecer uma região aqui, onde a velocidade de propagação da água vai ser igual à velocidade de propagação do som. Do som das superfícies, das zonas superficiais. Tá certo? Você vai forçar aqui a aparição do horizonte. Ah, isso aqui é um objeto que gera as ondinhas e tal. Esse experimento foi feito. O que você espera medir? Qual que é a previsão que foi testada aqui? A previsão é a seguinte, no momento em que surge o horizonte, e você pode controlar o momento que surge o horizonte aumentando essa vazão, no momento que surge aqui, aparece na superfície da água aquela configuração que corresponde à mistura dos módulos de frequência positiva e negativa. Tá certo? Isso na prática funciona assim. Assim, você pinga um corante na superfície da água e esse corante é um corante que reage de maneira diferente quando atingido por determinada luz lá e você faz com que a superfície da água brilhe. Fique bem brilhante. Não precisa nem apagar muito a luz. E você filma aquilo, fotografa aquilo. Quando você filma e fotografa, você consegue depois decompor aqueles módulos e você consegue detectar a presença dos modos que só aparecem quando aparece o horizonte que correspondem aos modos de frequência positiva e negativa. Aqueles modos que deixaram o Schrodinger tão surpresos no começo, que são o mecanismo por trás da criação da radiação de Hawking. Tá certo? Essa mistura de modos de frequência positiva e frequência negativa. Rigorosamente, é só isso que a gente testa aqui. A radiação de Hawking tem uma série de outras propriedades. É térmica. Isso está fora de questão aqui. Porque essas propriedades dependem do contexto gravitacional. O que depende simplesmente da estrutura cinemática, da estrutura causal do horizonte de eventos, é essa propriedade. E essa pode ser testada. E foi testada. Tá certo? E agora existe uma série de trabalhos em refinar esse tipo de coisa. Mais em particular, os trabalhos que eu estou envolvido com o Maurício na Federal da ABC, seria de testar um outro fenômeno chamado super radiação. Tá certo? Esse aqui é um exemplo clássico de interdisciplinaridade. Tá certo? Ainda que eu não posso considerar a mecânica dos fluidos algo fora da física, certo? É de fato interdisciplinaridade. Se o Unru não fosse obrigado a dar o curso de mecânica dos fluidos, talvez a gente demorasse mais 20 anos para fazer isso aqui. Tá certo? E no contexto da interdisciplinaridade, tem uma frase que a primeira vez que eu li, eu era estudante, talvez um pouco mais velho do que vocês, porque eu era estudante de pós-graduação, do Felipe de Gênes, né? Que é um físico importantíssimo. E ele diz o seguinte, as fronteiras... Tem uma mãozinha aqui, Raul? As fronteiras entre grandes impérios são frequentemente povoados pelos povos mais interessantes. Sabe quem são os povos mais interessantes? São os que conhecem as duas culturas que falam as mesmas línguas. Tá certo? Existe uma vantagem inerente de você estar na fronteira. Buscar interdisciplinaridade é importante para isso. Se você conhece duas linguagens, se você conhece duas culturas, você tem muito mais chances de propor coisas novas e relevantes do que se você conhecer só uma. Isso está escrito nesse livro aqui, que foi o livro que me impressionou, que foi de quando ele ganhou um dos muitos prêmios dele. Esse aqui é Medalha Dirac, que é um prêmio que ele recebeu no Instituto de Física Teórica de Trieste. Certo? Muito obrigado. Então nós temos um pouco tempo pra perguntas. Não devemos ter perguntas pro Alberto. O Toninho vai fazer pergunta. O Toninho tem a obrigação de fazer pergunta. Qual o controle de segurança de chocolates? Eu tenho uma, Raul. O Miguel também entra. Alberto, essencialmente, qual é a diferença do teu horizonte de eventos para um horizonte aparente? Essa é uma questão técnica. O horizonte de eventos é um fenômeno, é uma estrutura global. Então, o horizonte aparente é uma estrutura local. Então, você pode ter horizontes aparentes que, com a evolução do sistema, se promova a um horizonte de eventos. Você pode ter horizontes aparentes que desapareçam. Você pode pensar de uma maneira bastante informal que o horizonte aparente é um horizonte de eventos instantâneo. Ele aparece e pode sumir. Mas é que é sempre evento, como a gente fala. Isso é importante que isso implica que a gente está no regime estacionário. Regime estacionário é diferente do estático. As coisas não estão paradas, elas estão andando, mas elas se andam de uma maneira que não muda no tempo. Isso é o estacionário. Não é estático. Um horizonte aparente é um fenômeno intrinsecamente não estacionário que está fora de contexto. Bruno, faz uma pergunta. Pô, Bruno. Você me fez investir tanto. O senhor, no caso, falou a respeito do laser no horizonte de eventos, quando ele põe o laser para trás. E aí ele olha, ele consegue ver com o laser saindo, correto? Na verdade, do referencial dele, ele vai ver o laser ir tão longe quanto ele tiver tempo para esperar. Agora, isso não implica que o laser vai sair se vista de fora. Essa é a coisa. No referencial do cara que está caindo, ele vê o laser indo embora. Mas aí, no caso, não vai misturar, no caso, a mente, o que ele vê psicologicamente com o fato do fenômeno físico do laser no raio de luz ir para dentro? Não, 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 não. A confusão é a seguinte. No referencial local dele, o horizonte não tem nada de especial. Nada de especial. O problema é que você não pode misturar o referencial local dele com o referencial local do que está fora. Isso é uma coisa inerente da estrutura do horizonte de eventos. Está certo? Não tem diferença. Então, a velocidade do luz é C mesmo? Sempre. Sempre. Então, aí tem uma coisa que é diferente, né? Porque no referencial dele que está debaixo do horizonte de eventos, ele vê a luz andar para a velocidade C, no experimento hidráulico, você vai ver o corante andar para trás. Certo, o equivalente do horizonte de eventos aqui é só na questão de separação causal. Fisicamente, eles são diferentes. Note que o que está por trás da criação, da aparição do horizonte de eventos acústico é um fenômeno não relativístico. É o fato de que você combina as velocidades de maneira newtoniana. Isso não vai ser assim na relatividade. Então, a analogia não é total. A analogia não é total. Mas isso é o que acontece, né? Se a gente falar... É que ali é onda superficial, né? Sim. Não teria a ver... Mas se fosse uma correnteza, a gente falaria e não ouviria nada, né? Porque o som vai se propagar para trás. Ah, bom, você mesmo... Bom, aí é difícil, depende de como é a sua... A onda, né? Se a gente pudesse enxergar a onda rústica saindo da boca da gente, a gente veria a onda... Isso, 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 mas os nossos golfinhos são pontuais. Então, eles falam, ouvem e enxergam no mesmo ponto, entendeu? Porque se você... O que você falou é verdade, né? A luz não, a luz a gente teria e pode. Aqui sim, a luz é completamente... Ela não sente nada disso. Mas, no caso, isso é por causa da estrutura do espaço-tempo, né? Isso o quê? Isso tem a ver com a estrutura do espaço-tempo. Isso o quê? O fato do laser sair... Sim, sim, sim. Ver o laser... Sim, 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 sim. ...sentido, se fosse... Não, 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 não. Eu vou precisar de muito tempo para te convencer que o que você acha de sentido, que o significado de sentido tem que ser mudado, né? As coisas podem fazer sentido, sim. E os dois observadores não concordarem com nada e estão os dois corretos. Isso não... Mais perguntas? Bom, então, vamos agradecer novamente ao Alberto. Obrigado.